Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando para você um comentário de todos os livros da Bíblia. Nós já gravamos todo o Novo Testamento, de Mateus até o livro de Apocalipse, e agora nós estamos gravando o Antigo Testamento. Estamos no 19º livro na Orde Canônica, que é o maior livro de toda a Bíblia, que é o livro dos Salmos. O Salmos possui 150 capítulos, 2.461 versos. É o livro mais cotado no Novo Testamento. Existem 186 referências no Novo Testamento do livro dos Salmos. E o livro dos Salmos, esses 150 capítulos estão divididos em cinco livros. O livro 1 vai do Salmo 1º até o Salmo 41. O livro 2 vai do Salmo 42 a 72. O livro 3 vai do Salmo 90 ao Salmo de número 106. E o livro 4, do Salmo 107 ao Salmo 150. No livro 1, nós vemos um retrato de Gênesis, do ser humano e a criação. Fala também muito do justo e o ímpio. No livro 2, que vai do Salmo 42 a 72, vai nos apresentar Salmos de livramento e de redenção. No livro 3, Salmos de adoração e o santuário, que representa o livro de Levítico. No livro 4, nós vamos ter o deserto e os caminhos de Deus, que representam o livro de números. E no livro 5, a palavra Deus e o seu louvor, que representa a Deuteronômio. Então, estudando esses Salmos, nós vamos encontrar a expressão da alma. Estamos no livro 1, que é do Salmo 1º ao 41. Nós agora vamos ver o Salmo de número 26. A maioria desses Salmos, a epígrafe, leva o nome de Davi, Salmo de Davi. Cremos que a maioria ele compôs. E se um ou outro, pode ser que alguém compôs da corte dele e atribuiu a Davi. Vamos lá, o Salmo de número 26 é a oração de um justo. Davi recorre a Deus, confiando na sua própria integridade. O Salmo 26, entre vários contextos, tem sido sugerido para o Salmo 26, tal como uma oração pela exoneração pública oferecida por alguém, acusado seriamente ou falsamente de transgressão, ou talvez parte de uma liturgia da entrada, pelo qual os peregrinos adentravam no santuário. A escassa evidência para qualquer um desses, embora esse último seja, porque liga o tema com o do Salmo 15 e do Salmo 24. Ou seja, o Salmo que reflete, para aqueles que participam do culto, como participante ideal da aliança, deveria se parecer. Alguns estudiosos consideram alegações de inocência aqui como uma espécie de vanglória. Mas isso é um erro. Primeiro, a menção da misericórdia e verdade de Deus. Salmo 23, verso 3. Um eco claro do Êxodo 34, 6. Mostra que a graça divina é a base para o viver santo, segundo as referências no culto da casa de Deus. Salmo 26, verso 6 a 8. Indica que os meios da graça e da aliança com seu foco, na expiação e perdão, estão em vista. E o terceiro cantar, esse Salmo, serve para capacitar os adoradores a cada vez mais gostar de abraçar o ideal de membro da fiel da aliança. Mas isso não faz dessa aquisição e desse ideal uma pré-condição para a verdadeira adoração. Então, existem algumas coisas. Davi recorre confiando na sua própria integridade. Vamos ver, então. O Salmo começa com o termo Julga-me. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. É nesse ponto que alguns acham que existe presunção. Mas não, é apenas uma declaração da sua própria sinceridade. Tenho confiado também no Senhor e não vacilarei. Parte dessa integridade e dessa sinceridade vinha da própria confiança em Deus. Examina-me, Senhor. Olha só como o salmista ora. Examina, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Como é importante a gente pedir um exame sincero da parte do Senhor, que ele examine o nosso coração, a nossa mente. É interessante aqui, examina, prova-me. Ele pede que seja posta a prova. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenha sentado com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. O verso 4 aqui lembra o salmo 1º. Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Exatamente. Não tenha sentado, ou assentar na roda dos escarnecedores, com homens vãos, nem converso com homens dissimulados. Ou seja, o guardar-se a si mesmo. Tenho aborrecido a congregação dos malfeitores. Não me ajunto com os ímpios. Desde o salmo 1º nós vemos esse debate entre o justo e o ímpio. O ímpio não ficará na congregação do justo. E aqui, não me ajunto com os ímpios. O ato de se guardar e se separando da impiedade é também um ato de santidade. Lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. O fato de andar ao redor do teu altar é andar sacrificando, adorando a ti. Para publicar com a voz e louvor e contar todas as tuas maravilhas. Então, publicar com voz e louvor e contar todas as tuas maravilhas. Então, nós vemos aqui o guardar-se, o separar-se, não andar com os ímpios. A santificação e com isso o para fazer o serviço a Deus. Verso 8, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa. O amor que o salmista tinha pela habitação da casa. Inclusive, no salmo 27, que é o próximo, nós vamos ver o pedido que ele faz para que ele pudesse estar na casa do Senhor, morar na casa do Senhor. O salmo 122 também diz, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. E no salmo 84, diz, até o pardal encontrou casa, e andorinha o seu ninho, e o meu prazer é nos seus atos, ó Senhor. Ó Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Porque na casa de Deus, a glória de Deus permanece. Então, veja o clamor para que seja tratado por ser e buscar e amar a presença de Deus e o lugar da glória de Deus, para que seja tratado o justo diferente do ímpio. O fato de pedir a piedade e a misericórdia é que essa sinceridade vem como resultado da misericórdia de Deus. O meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Nas congregações louvarei ao Senhor. Interessante o salmo 26, como é que o salmista pede que Deus o examine, o esquadrinho, que Deus faça a diferença entre o justo e o ímpio, né? Não me colha, a minha alma como a dos pecadores. E aí agora vem o salmo 27. Nesse salmo 27, nós vamos ver a confiança em Deus pela sua presença. Cântico também, salmo Davi. E ao cantar o salmo 27, não só Davi cantava, mas o próprio povo Deus, tem uma forma de não apenas expressar confiança nele, mas de cultivar essa confiança por uma grande variedade de situações difíceis da vida. O salmo usa vários sinônimos para inimigos. No verso 2, no verso 6, no verso 11 e 12. Dando a ele o contexto concreto de um homem justo, perseguido por aqueles que desejam destruir, por meios sanguinários e fraudulentos. Aquele que pode confiar em Deus nessas circunstâncias, pode confiar nele também em outras circunstâncias. Nós vamos ver no salmo 27. Ó Senhor, o Senhor, ó Senhor, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Deus tratado como luz e salvação. A quem temerei? É a pergunta. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Aqui o salmo começa que a confiança em Deus leva-nos a não temer os homens. Por isso o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Nosso temor é a Deus, não aos homens. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Então, o salmista aqui sofreu ataque, né? Investiu adversários, inimigos contra mim para comerem a minha carne, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Aqui no verso 1 ao 3 mostra a confiança em Deus que o livra. Lembra Romanos 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mesmo os adversários que tentam persegui-lo acabam caindo e tropeçam. Aí o verso 4 mostra aquele amor, como ele diz no Salmo 26, 8. Senhor, tenho amado a tua habitação, a tua casa e o lugar onde permanece tua glória. Olha o Salmo 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Ele fala uma coisa, mas na verdade ele pede mais de uma coisa, né? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O que ele pede? Ele pede que eu possa morar na casa do Senhor. Essa é a primeira. Mas ele pede uma coisa em duas. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Por que então ir à casa do Senhor? Para contemplar a formosura do Senhor, para aprender no seu templo, para que ele contemplasse a glória de Deus, para que ele adorasse ao Senhor, para agradecer ao Senhor. Tudo são motivos para nós estarmos na casa de Deus. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Salmo lindo que nos ensina a buscar o Senhor em todo o tempo, né? Para contemplar a formosura, aprender na casa de Deus. Esses são os propósitos de estarmos na casa do Senhor. Verso 5. Porque no dia da adversidade me esconderás no seu pavilhão. Ou seja, no dia da adversidade, Deus nos guardará no oculto do seu tabernáculo, me esconderá e por me há sobre uma rocha. Quantas vezes os salmos falam de Deus nos guardando, nos escondendo? Lembra o salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Senhor onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é a minha rocha, meu escudo, a minha salvação. É a mesma coisa que porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá e por me há sobre uma rocha. Estar escondido em Deus. Nos esconder em Deus. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecereis sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Era preferível estar na presença de Deus cantando louvores e adorando aquele que merece ser adorado. Salmodeado, né? Cantar louvores é salmodear ao Senhor do que estar na roda dos escarnecedores. E aí, verso 7, continua no Salmo 27. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tenha também piedade de mim e responde-me. Sempre o salmista usa essa expressão. Ouve-me, atenta-me, levanta-te, né, Senhor? Tenha piedade de mim e responde. Quando tu dissestes, olha o verso de número 8, que lindo. Quando tu dissestes, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti. O teu rosto, Senhor, buscarei. Então, Deus pede para buscar e o salmista tem o desejo no coração de buscar. O teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face. Olha quantas vezes o salmista pede que Deus mostre o seu rosto. Que Deus não escondas a sua face. O Senhor disse, buscai a minha face. O meu coração disse, buscarei. Aí ele pede, não busque, não escondas de mim a tua face. E não rejeite ao teu servo com ira. Que não fosse rejeitado. Que achasse graça diante do Senhor. Porque o Senhor tinha sido ajuda. O Senhor tinha estado com ele, o Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Olha, ainda que meu pai ou minha mãe me desamparem, o Senhor me recolherá. Salmo 27, verso 10. Verso 11. Ensina-me diversas vezes. Guia-me, ouve, ensina-me. E faz-me saber a tua vontade. São tudo expressões do salmista, não é? Ensina-me, Senhor, o teu caminho. E guia-me pela vereda direita. Como é importante, né? Lembra que ele diz no Salmo 27, 4. Que ele queria estar na casa do Senhor para aprender no seu templo. Agora diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita. Por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Sempre pedindo o livramento que Deus o guardasse. Não me entregues à vontade dos meus adversários. Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Salmo 27, 12. Aponta também para quando Cristo foi levado à noite no sinédrio. E levantaram-se falsas testemunhas contra ele. Então, aqui aponta novamente para Jesus no seu julgamento. Pois se levantaram falsas testemunhas contra mim e os que respiram crueldade. Verso de número 13. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Na terra dos viventes. Nessa terra, não é onde nós vivemos. Espera no Senhor. O salmista também ensina a esperar. Espera no Senhor. Anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, o salmo termina dizendo para esperarmos no Senhor. Esperar a sua graça, a misericórdia, o seu livramento. E às vezes é preciso saber esperar. Espera no Senhor. Anima-te. E ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Um coração forte, um coração dedicado e um coração sincero vem dessa comunhão com Deus. Salmo de número 28. É o próximo salmo que nós vamos ver agora. Salmo de número 28. Súplica e ações de graça. Outro salmo de Davi. Um salmo de súplica de ações de graça. Esse é um lamento e um grito de socorro em meio à ameaça representada por malfeitores. Não está claro se a ameaça é do indivíduo ou de uma comunidade toda. Se a pessoa que fala por uma figura representativa, como o rei Davi, ele poderia ou ela poderia estar falando por si mesmo e pela comunidade. É provavelmente melhor a hostilidade como uma ameaça a toda a comunidade. Verso 8 e 9. Cada um dos fiéis estão pessoalmente envolvidos as referências a eu, ou a mim, ou meu, ou por toda a parte, esses possessivos e às vezes na primeira pessoa que aparece nos salmos. Vamos lá ao salmo de número 28, onde Davi roga a Deus que a parte dos inimigos e louva por ter ouvido suas súplicas. Sempre assim, pedindo livramento e depois agradecendo e louvando. A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Deus é visto como uma rocha forte, como imutável, como aquele que dá força. Não imudeças para comigo. Sempre pedindo para que Deus falasse, para que Deus se revelasse. Não suceda para que... Não imudeças para comigo que não suceda, calando tu a meu respeito, Que eu me torne semelhante aos que descem a cova, aos que morrem, descem a cova quando Deus se cala. Então ele pede que Deus não imudeça para com ele, para que ele não seja semelhante aos que descem a cova. Numa outra tradução, às vezes diz, aos que descem ao abismo. Não me arratas com os ímpios, versículo 8, nem atentas óbvio, Senhor. Aí ele pede, ouve a voz das minhas súplicas. Muitas vezes a oração começa com um pedido para que Deus ouça. Ouça a voz da minha súplica. Quando a ti clamar. Quando levantar as minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Levantar as mãos. Paulo também menciona isso. Quero que todos os homens levantem mãos santas e orem a Deus. Então levantar das minhas mãos para o oráculo do seu santuário. Levantar das mãos indica redição, indica também entrega ao Senhor, não é? Quando levantar as mãos para o oráculo do teu santuário. Não me arremesse como os ímpios e como os que praticam iniquidade. Sempre pedindo um tratamento diferente dos ímpios e daqueles que praticam iniquidade. Que falam de paz ao seu próximo, mas tenham mal no seu coração. Aqui mantém a falsidade do coração. Fala com uma coisa. A boca fala de paz, mas no coração ao mal. Jesus também falou isso. Esse povo me louva em vão com seus lábios, pois seu coração está longe de mim. Mesma coisa aqui em Salmo 28, 3. Falam de paz ao seu próximo, mas tenham mal no seu coração. E aí ele pede a retribuição. Que o Senhor vindique essa situação. Retribui-lhe segundo as suas obras. E segundo a malícia dos seus esforços, dá-lhe conforme a obra das suas mãos. Envia-lhes a sua recompensa. A recompensa do ímpio e a recompensa do justo. Nós vemos desde o Salmo 1. Porquanto não atentam para as obras do Senhor, nem para o que as suas mãos têm feito, pelo que ele os derribará e não os reedificará. Fala desses caírem, como as cidades caíam, como os muros caíam. Caírem e não serem reedificados. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Agora começa a gratidão por Deus ter-lhe ouvido. O Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele confiou o meu coração. O Senhor é a minha força, o meu escudo. A declaração de Deus como protetor e Deus como a fonte de toda força. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Socorre, meu Deus. Esses são termos que o salmista usa em todo livro. Pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. O Senhor não só é meu, a minha força, no verso 7, mas no verso 8, o Senhor é a força do seu povo. Então, o Senhor é tanto força para o indivíduo quanto para a comunidade. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Aqui aparece o ungido de novo. Claro que o ungido se referia ao rei como ungido. O sacerdote também era ungido, o profeta era ungido. Mas toda vez que aparece o ungido, aponta para o Cristo. E a palavra Cristo quer dizer ungido no grego, ou rameshia, no hebraico. Ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta. Esse salvar, ele aparece como pastor guia. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Pede para que Deus os apacente e exalte para sempre. E assim conclui o Salmo de número 28. Agora vamos para o Salmo de número 29. Nesse Salmo é maravilhoso. Fala da voz do Senhor. Essa voz aparece oito vezes aqui. Não é o que essa voz faz? A voz do Senhor, a voz do Senhor. É poderosa. Há uma descrição de oito vezes da voz do Senhor. É chamada a majestade da voz. A voz do Senhor. Vamos então notar esse Salmo 29. Salmo lindo, lindo mesmo que menciona acerca da voz do Senhor. Salmo 29 é um hino de louvor a Deus pelo seu poder que é tremendo. Nesse cântico, uma tempestade vai servir como um emblema visível da majestosa voz do Senhor. Era comum achar que esse Salmo tinha como base algum original cananeu ou finício. Mas a evidência para isso é fraca. Todavia, parece razoável supor que o contexto do Salmo em uma tempestade deliberadamente coloca e a Havé acima de Baal, o deus que era considerado o deus da tempestade, amplamente adorado na região sírio-palestina. Os autores bíblicos não apresentam os fenônomos da natureza em si como problemas. Eles são criação de Deus e servem aos seus propósitos e demonstram seu poder, sua sabedoria, glória, fidelidade até o seu amor. O Salmo começa convidando os homens para dar glória a Deus. Mas não a qualquer homem. Nota o seguinte. Dai ao Senhor, ao Filho dos Poderosos. Filho dos Poderosos pode ser filhos dos reis, filhos dos príncipes, filhos dos grandes. Mas dai ao Senhor, ao Filho dos Poderosos. Dai ao Senhor glória e força. Dai no sentido de reconhecer a glória e a força do Senhor. Dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Note que o Senhor está ligado com o seu nome. Não é o nome de Deus, o nome santo. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Que Salmo lindo que nos convida a adorar ao Senhor e adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, depois de convidar o povo para dar glórias, adorar, dai, dai ao Senhor, dai ao Senhor a glória e força. Dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Tudo isso é um paralelismo. E adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Aí o Salmo começa mencionando a voz do Senhor e como ela é poderosa. Olha, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, sobre as chuvas, a tempestade, ouve a voz do Senhor. O Deus a glória troveja. No Apocalipse capítulo 10 fala dos sete trovões e aqui diz a glória do Senhor troveja como a voz de Deus. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. Então, a voz do Senhor ouve sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Até agora temos três vezes. A voz do Senhor sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Mas continua. A quarta está no verso quinto. A voz do Senhor quebra os cedros. Os cedros do Líbano, que eram cedros, madeira forte. Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano, a sua voz. Ele faz saltar como um bezerro ao Líbano e a Sirion com novos unicórnios. Representa unicórnios, um único chifre, um unicórnio que quer dizer o poder, mas o poder da voz do Senhor. Aí continua. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Essa labareda do fogo aqui mostra o poder de Deus. Alguns vêem até como anjos, como labaredas de fogo. E a voz do Senhor separa as labaredas do fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Até o deserto treme diante da voz do Senhor. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, né? Então, essa mostra a doutrina da criação e o prazer do salmista aqui em mencionar a voz do Senhor relacionado com as forças da natureza. Que são ora indiferentes, ora ativamente hostis com as pessoas. Mas a voz do Senhor faz. Faz tremer o deserto. Faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas. Quando Deus fala, chega a hora de as servas parirem. E desnudas brinhas. E ao seu templo cada um diz glória. Ou seja, todos glorificam a Deus. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. E aqui tem a ver com o verso 3. A voz do Senhor ouve sobre as águas. Que águas ele está mencionando? De acordo com o verso 10, é as águas do dilúvio. A voz do Senhor prevaleceu sobre as águas do dilúvio. O Senhor se assentou sobre o dilúvio. O Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor é o rei que reina. Reino do universo. O Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Aqui paz é xalom. Significa paz completa. E o povo de Deus espera. Então olha só. No verso 3, a voz do Senhor aparece uma vez. Verso 4, a voz do Senhor aparece duas vezes. Verso 5, seria a quarta vez que aparece. Verso 7, a quinta vez. Verso de número 1. Então nós temos uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aí depois no verso 8, seis vezes. E no verso 9, a sétima vez. Finalmente, é, verso 9 a sétima vez. Sete vezes menciona a voz. A voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. Não é quatro vezes a voz do Senhor. Sim, sete vezes nós temos relação a voz do Senhor. Salmo de número 29, exalta a voz do Senhor. Vamos para o salmo de número 30, para completar essa sessão de cinco salmos. Não é? É um salmo Davi. Diz aqui, salmo e canção de dedicação da casa. Salmo Davi para dedicação da casa. Vamos então ver, de acordo com o título do salmo, Davi compôs o salmo 30 para dedicação do templo, quando Salomão o fez. Um fato que aconteceu logo após sua morte. Em 1 Reis 8, 63, quando Salomão dedica o templo. O templo mesmo não aparece muito no salmo, exceto pela palavra aos companheiros de adoração. No salmo 30, verso 4, o tema do todo salmo é pessoal e de ação de graças. Pelo repetido cuidado de Deus, pelo livramento ao longo do curso da vida. O título faz o pano de fundo e concentra a situação da experiência de Davi. E de que os adoradores poderiam comparar suas próprias experiências dele. O verdadeiro adorador na casa de Deus. Então o salmo é um salmo de dedicação, a casa do Senhor, o salmo de Davi. Quando Salomão construísse o templo e dedicasse. Começa assim, exaltar-te, ó Senhor, porque tu me exaltastes. Ou seja, Deus tirou Davi lá das ovelhas e o exaltou. E por essa razão ele também exaltaria a Deus. E não fizesse com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Ou seja, Deus não só o exaltou, Deus o livrou de todos os seus inimigos. E aí ele diz, Senhor meu, Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me exaltastes. Clamei a ti e tu me exaltastes. Que maravilha. Nós não sabemos se ele está falando de uma enfermidade física. Ou podia ser uma enfermidade na alma. Alguma tristeza que o Senhor cura. O Senhor tanto cura a enfermidade física, como também sara a nossa alma, nossas emoções. Senhor, fizesse subir a minha alma da sepultura. Olha só o livramento que Deus deu. Esse 30, verso 3, fizesse subir a minha alma da sepultura, sugere também a ressurreição do Messias, que estava na sepultura. E o Senhor fez subir a sua alma da sepultura. Quem deve cantar ao Senhor, os santos. Olha só, cantar ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Uma das razões para Deus ser exaltado é ser adorado, né? Conforme diz, na beleza da sua santidade, no Salmo 20, verso 2. E aqui, que Deus, na memória da sua santidade. Então, tanto na beleza quanto na memória da sua santidade, Deus deve ser exaltado. Porque a sua ira dura só um momento. A ira de Deus, um momento só. Não é? Quando Deus se ira, aquele momento da ira dura um momento. E no seu favor está a vida. Favor aqui significa graça. Graça é favor. No seu favor está a vida. Aí vem esse verso maravilhoso, que muitas vezes as pessoas cotam. Salmo 30, verso 5. O choro pode durar uma noite. O salmista reconhece que às vezes nós podemos chorar. E ele até menciona que o choro pode durar uma noite. No Salmo 6, verso 6, ele diz que a sua cama nadava em lágrimas. No Salmo 13, diz que os olhos estavam cansados de chorar. Mas aqui o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aquele verso lindo, Salmo 30, verso 5. Muita gente até cita, sem às vezes lembrar que se encontra nesse Salmo aqui. E é interessante nós notarmos o choro pode durar uma noite. E comparar com o que o salmista falou, né? No Salmo de número 6, verso 6. Já estou cansado, meu gemido. Toda noite faço nadar minha cama em lágrimas. Claro que é uma hipérbole da sua cama nadando em lágrimas. Mole o meu leito com as minhas lágrimas. Olha como o choro aqui está durando, né? Uma noite toda de chegar a molhar o leito com as lágrimas. Aí nós chegamos no Salmo 13, quando ele também diz, né? Aqui no Salmo 13, ele diz. Atenta-me, Senhor, no verso 3. Alumio meus olhos para que não adormeçam na morte, porque o inimigo prevaleceu. E ele também menciona lágrimas aqui, que ele chorava, né? Até quando consultarei com a minha alma, tristeza no meu coração a cada dia. Então aqui menciona a sua tristeza no seu coração. E aqui o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Olha, confiança no momento da prosperidade. Mas tu, Senhor, pelo seu favor, fizestes forte. A minha montanha, tu encobrirás o teu rosto. E fiquei perturbado. O homem se exalta e depois cai. A ti, Senhor, clamei e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova. Ou seja, os mortos não te louvam. Que proveito vai haver no meu sangue quando desço a cova. Porventura te louvará o pó. Aí o pó vai te louvar. Anunciará ele a tua verdade. É um argumento, né? E aqui são perguntas. Que o pó não pode louvar. Na morte é silêncio do louvor. Mas os vivos louvam a Deus. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, ser o meu auxílio. Que pede para que Deus o ajude e o auxilie. Verso 11. Tornasse o meu pranto. De novo, lágrimas. Pranto. Em foguedo. Tirasse o meu silêncio. E me sentiste-se de alegria. Em vez de tristeza, alegria. Tristeza, alegria. Para que a minha glória te cante louvores e não se calme. Para que eu sempre cante, louve e adore o teu nome. Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Eu te louvarei para sempre. Interessante, não é? Salmo principalmente 30, verso 5. Choro para durar a noite, uma alegria vem pela manhã. A Bíblia fala de várias coisas pela manhã. A alegria que vem pela manhã. Que as misericórdias de Deus é nova a cada manhã. Fala também em Malaquias 4, 2 da manhã da conversão. Para vós que esperais, o Senhor nascerá o sol da justiça, trazendo salvação em suas asas. Salvação em suas asas. Fala da manhã também do nascimento de Jesus, onde ele nasceu. A manhã da ressurreição. A manhã do Pentecoste, quando eles esperavam. Não era pela manhã que veio o Espírito Santo, ainda era a terceira hora do dia. E fala também da manhã, da segunda vinda de Jesus, que virá certamente. Amém? Que Deus se abençoe. Com isso nós concluímos o salmo de número 30. Cobrimos o salmo 25 a 30. 5 salmos para você meditar nesses salmos maravilhosos. Ajude-nos a divulgar esse canal. Se você gostou, coloque o sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal em todo o YouTube que comenta a Bíblia para você capítulo por capítulo. Veja grandes canais, grandes pregadores, sábios, muito bons. Você deve ouvi-los também. Mas se você quiser uma Bíblia comentada capítulo por capítulo, verso por verso, até agora, esse é o único canal. Nós somos o primeiro que estamos fazendo esse trabalho de comentar a Bíblia. Eu já vi outros canais que leem a Bíblia para você, mas não explica. Outros até dão uma ideia geral do livro. Você vai achar vários canais ensinando o que o livro dos salmos é. Mas lendo os salmos e comentando capítulo por capítulo, verso por verso, esse é o único canal. Claro que aí não pode falar tudo, né? É impossível saber tudo, mas se dá uma clareza para você estudar, pesquisar, examinar escrituras, porque cuidar externela a vida eterna são elas que me intensificam, disse Jesus. Que Deus se abençoe. Que a graça de nosso Senhor, Salvador Jesus, seja contigo. O amor de Deus, nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco? Mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini. Voltamos para comentar depois o capítulo, salvo 31 em diante. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.